Bom dia Axé meu povo Hoje estamos chegando aqui no santuário Pessoal aqui devido a pandemia vai medir aqui Bom dia todo mundo Até isso Horário limite de permanência até as 15 Cuso obrigatório de máscara Tá legal Aqui a entrada Ainda bem que ninguém ficou Tá todo mundo aqui comendo de 38 graus Olha os horários É que o meu irmão fala pra olhar e anda com a porra do carro Chegamos Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro Aí gente tá vendo Aqui estacionamento Já tem logo dois caboclão na porta É o seu giramundo Aqui Não tem nome É um cacique né Aí é a casa do pai Benedito Estacionamento né Aqui é a casa do Bozinho Para um pouco aí Aqui é a casa dos pretos velhos A gente vai voltar depois aí Só pra vocês verem Vamos aí Ó aqui é a Santa Sara Para porra do carro Fica Depois você for Seu Zé Pilintra Bem na porta Pra dar aquele Aquela proteção Aquele axé Já logo na porteira Aqui é a casa dos Exu Gente ó Casa dos Exu ali Eu não vou filmar lá dentro Vou filmar só aqui fora Aqui é a casa dos Baiano Já é embicado Beleza Beleza Fechou Obrigado hein Valeu Casa dos Baiano ali Estamos aqui com a Titia Fala pouco Que que é isso Manda um axé meu povo aí Titia Ai meu Deus do céu Que que é isso Ó Estamos aqui com a mãe Olália E aí mãe Olália Como é que tá aí Axé meu povo Isso aí Vemos fazer uns trabalhos aí hoje Deus quiser Amém Essa aqui é minha irmã Mari Axé meu povo E aí Vamos macumbar hoje Bora É isso aí ó Coisinha aqui Faz oferenda Esse é meu cunhado Já começa com a letra C né Que é letra de que que é isso De querida Que é letra de que que é isso Talita minha filha aqui ó Talita dá um alô aí Rapaziada Ajuda aqui lá Axé meu povo Aqui gente ó Tá vendo Tem algumas tendas né Eu não vou colocar o nome aqui Mostrando o caminho aqui pra vocês A gente vai ficar nessa tenda aqui ó E o pau comendo já logo cedo ó Tabaque rolando aí Que é muito bom gente Pra quem não conhece tá Você se sente em casa né Você se sente sabe Acolhido Porque é um lugar que Só mexe com a religião né Então a gente Não tem preconceito de ninguém A gente vai ficar aqui na tenda 31 ó Tá Tenda 31 Essa tenda aqui Tudo bom bom dia Aí a gente já filma mais pra vocês aí Aqui minha esposa ó Camila Manda um alô pro pessoal aí Camila Tá fechado Manda um Axé meu povo Dá um sorriso Já voltamos aí Ó E aqui é a entrada Tá vendo ó Entrada da tenda Aqui aqui já tá com as coisas Já que a gente vai fazer as oferendas né Mais coisas aqui Aqui é a tronqueira Já já a gente filma mais aí pra vocês Chegada a hora do lanchinho Pra não fazer os trabalhos de barriga vazia Tampiloura Que que é isso Ó Hora do lanchinho né amor É Faz sete pãozinhos pra mim aí com manteiga Que que é isso Aí ó Pra fazer os trabalhos Né Alimentado Aqui é o congá Xangô Caô o cabecilho meu pai Ó nosso pai xangô Pedra ali pro lado Mengala dos doces Nossa Isso aí Aqui tá minha irmã Ô Então aqui gente ó A gente organiza as coisas tá Tá vendo ó Charuto Dendê As bebidas Tá Deixa tudo né As flores no esquema Os pratos Os pratos Os pratos Os auridários Ó Tá vendo ó As frutas Porque aí fica mais fácil pra montar Né As As oferendas Tá vendo Agora vamos começar a montar Então vamos lá gente Seguindo aqui né O nosso Nosso Interior aqui O santuário Santuário nacional de Umbanda Né Vamos lá Desculpa a tremedeira aí É porque Eu tô caminhando aqui Tá gente Aqui tem o lago Tá ó Aqui o cruzeiro Caraca Tentei um barquinho pra ir manjar ali E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto